A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Nesta semana, a Secretaria de Obras de Tapes realizou uma operação tapa buracos na Avenida Assis Brasil e também na rua Borges de Medeiros. Diferente das outras operações que usaram concreto, dessa vez foi utilizado brita e piche para tapar os buracos. Uma equipe da terceirizada da Secretaria de Obras fazia limpeza enquanto um rolo compressor finalizava o serviço. Mesmo como medida paliativa para os buracos, o serviço amenizou a buraqueira da principal avenida da cidade.